Olá pessoal, esse é o meu galo Hodesland Head, muito bonito e imponente, vê que magnífica ave, vai cantar Que lindo, maravilhoso E aqui está a fêmea, em breve farei um vídeo mostrando ela pondo esse ovo e os pintinhos deles Olha só nosso emu correndo atrás da pavor, muito sapeca, que é nego, lindo, olha que safado Pavão azul, manso, na mão, minha linda Olha só que flagra, o marreco de pompom tentando cruzar, ou melhor cruzando com a marreca corredor indiano E o gancinho sinaleiro par, está atrapalhando Linda, as rolinhas se alimentam aqui próximo das aves, é uma interação maravilhosa Essa é uma gaça gigante, muito linda, vou ver se ela já voou Ela fez a fuga ilusória, o que chamamos de fuga ilusória Foi em uma direção, mas partiu em outra direção Pousou ali próximo dos gansos, os gansos sinaleiro pardo Parece que não gostaram muito da, da aterrizagem da amiga e vieram embora Lá vem eles, lindos Tenho que documentar isso aqui, registrar, ele está manco, foi o Pavão que fez isso com ele Eu apaguei um Dexacorte nele, para ver se ele melhora, né? Olha só o que eu tenho que registrar A Indurubu, choquinha A outra nós perdemos, ela morreu infelizmente E esse daqui Como que ela está choca se eu não vi nenhum ovo dela? Está estranho Ela deve ter Não sei como foi isso Tenho que procurar o ninho dela, talvez está aí no mato Ali, olha Que coisa, rapaz Choca sem ovo Essa foi boa É isso aí, pessoal Vamos ver se a gente acha esse ninho dela Para deitar o gato Estou esperando a um ano E até agora Nada de ovo e ela parece choca Quem já viu Essas galinhas, elas são O resultado do cruzamento do índio gigante Com o gigante negro de Jesse Ficaram lindas Muito peso, muita carcaça Eu creio que foi o melhor cruzamento que eu fiz De aves gigantes com aves poeideiras O índio gigante com a gigante negro de Jesse Lá atrás o emu está chegando Se dão muito bem Apesar de ser aves de raças distintas, não é isso? Meninas, parem com isso Separei um pouco para ela chocar Tirou alguns pintinhos Então só nasceram três pintinhos Eu coloquei na chocadeira Solta ela Ela solta Ela grudou o bico aqui Peraí que eu vou tentar tirar Complicando E separei Coloquei os pintinhos na criadeira E soltei ela de volta Junto com as irmãs Mas não estão Peraí, deixa eu ver se eu consigo Não estão se acertando bem Sempre que separam Elas ficam assim Arredias, né? Mas é assim mesmo O muro das aves é complicado Mas é abençoado, não é isso? Né, nega? Lindas Daquele dia vocês já aprendem a correr boia Vai baixar a feijada Feita a prima, né? É Márcia Outro dia eu estava lá Mandei o Márcia correr Eu com medo de correr nesse cavalo Com medo de descer Porque esse cavalo tem arrumado E a coisada Ele já tem problema Arrumando Ah Mas ele quando entra na pista É diferente Aí eu digo Tira os boi nesse cavalo ali Márcia Aí o Márcia desceu Aí depois eu digo Eu digo Vou descer os boi nesse cavalo Márcia Não, se não Estava bebendo os conhados Aí Márcia Eu digo Márcia Eu estava com medo dele cair Márcia Tu correr se ele não caiu Ele disse Ô filho da peste Tu estava Ia mudar o cavalo para eu cair Mas eu sou nova Márcia Quer se comparar com o velho que nem viu Márcia é parada Márcia é danada É E aí Bia olha para cá Tá com medo Aí você põe a máscara Não sabe nem direito É Tira a máscara Sim Vamos só até ali Olha aí Tá vendo Bárbara nem tirou a máscara Não foi direito É a mais nova É a atriz Sabrina Casou novo Foi 23 anos 23 Foi Eu tenho dois filhos Não gosto muito de cavalo O mais velho O mais velho O mais velho Só gosta de moto É mais prático Né Aí tem a casa É para a habilitação Eita É outra É Estou procurando As galinhas da Angola E um em particular Me fez um susto Aqui Meu bem que eu achei o local Que elas se escondem Já sumiu de novo Mas aqui ó Tem fezes dela Tá vendo Aqui tem duas São manso Mas fica assim Olha outra Aqui Aqui não tem outra Fica assim Olha Pinotam Pulam Feito Uma gazela Salto de planta Agora eu vou levar Para o criatório Porque deixar aqui no mato É um risco Um risco Para os predadores Pegarem Quem cria Galinha da Angola Está sujeito a isso São acostumadas Junto com as galinhas Mas de uma hora para a outra Elas Elas Teimam Né Em dormir no mato Vamos ver isso aí Dá para pegar Porque elas estão encandeadas Aí dá para pegar Com facilidade Aquele que não é inscrito No canal Se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo E ativa o sininho De notificações Olha As Guinéias Temos E saí Do Do apresco E para outros Para outros locais Longínquos Então a gente tem que buscar Porque senão Olha Senão Os predadores Terminam pegando E aí E aí E aí E aí E aí E aí lindo canto esse é o nosso índio urubu maravilhoso lindo demais a fêmea dele está está logo adiante lá atrás tem alguns índios gigantes aqui tem uma linda demais maravilhoso vamos lá ele está um pouco manco bárbara bárbara só tem as três só tem as três a fêmea do a fêmea do a fêmea do a fêmea do a fêmea do